Música Olá meninas! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo com mais um videozinho super legal para o nosso canal Dessa vez eu trago para vocês essas mini sacolinhas aqui Que eu achei super lindinha, que vocês vão poder utilizar como lembrancinha de festa de aniversário Eu estou trazendo para vocês no tema Batman e também no tema Galinha Pintadinha Eu já deixei essa aqui no tema Batman montadinha para poder mostrar para vocês e fazer a introdução do video Lembrando vocês que eu vou deixar essas artes disponíveis lá no meu blog O link vai estar aí na descrição do video, tá? Bom, se você gostou e quer aprender como se faz, continue assistindo o video Então meninas, para fazer essa colinha vocês vão precisar fazer a impressão da haste Em um fone de tamanho A4 Aqui eu estou utilizando papel 180 gramas fotográfico Mas vocês podem utilizar aí um papel de gramatura 180 ou superior a 180, tá? Lembrando que eu recomendo vocês comprar um papel de pelo menos 200 gramas Eu estou utilizando aqui o 180 porque é o que eu tenho, tá? Então, para começar, vocês vão fazer a impressão e em seguida vocês vão cortar todo o contorno da haste aqui, tá? E depois de cortar todo o contorno, nós vamos vincar essas linhas aqui, ó É super facinho de fazer Eu vou começar aqui com vocês, tá? Prontinho meninas, eu já cortei aqui a haste, como vocês podem ver E agora chegou a hora de vincar nossa sacolinha Para vincar nossa sacolinha, nós vamos dobrar aqui onde estão essas linhas E eu vou utilizar minha tesoura para terminar de vincar E nós vamos fazer isso em todos os lados E aí E aí Prontinho, agora a nossa sacolinha já tá toda vincada. Agora chegou a hora da gente colar. Pra colar, nós vamos passar um pouquinho de cola aqui nessa lateral. A cola que eu tô utilizando é a cola pra isobor e EVA. Quem acompanha o canal aqui sabe que eu sempre colo as lembrancinhas com essa cola. Eu gosto de utilizar a marca Acrilex, porque ela seca super rápido, ela é super boa essa cola. Mas eu sei que existem outras marcas aí no mercado também, aí vocês olhem direitinho na cidade de vocês. Se vocês não encontrar a marca Acrilex, pode comprar qualquer outra marca, tá bom? Aí depois que vocês colar a lateral e fizer essa dobrinha aqui, vocês aguardam alguns minutinhos pra ela terminar de secar direitinho. Pra poder a gente colar a parte de baixo e a alcinha, tá? Então eu vou pausar o vídeo aqui e volto assim que ela estiver seca. Então meninas, voltei aqui. Eu já aguardei alguns minutinhos, a sacolinha já secou. E agora eu vou colar a parte de baixo. Pra colar a parte de baixo, nós vamos colocar essas duas abinhas aqui pra dentro. Em seguida, a gente vai trespassar dessa forma e vamos colocar um pouquinho de cola aqui nessa parte aqui, ó. Vou colocar um pouquinho aqui também. E a gente segura assim pra filmar bem. Eu vou enfiar a mão aqui na parte de dentro pra colar aquelas duas abinhas lá também. Ó, eu já tenho um vídeo aí no canal que eu ensinei vocês a fazer uma sacolinha nesse mesmo estilo aqui, só porque ela é o dobro do tamanho, tá? Ela é feita utilizando duas folhas de tamanho A4. Aí eu quis vir com essa sacolinha aqui, porque ela é um tamanho menor. Tem pessoas que preferem uma sacolinha de tamanho menor. Mas como vocês podem ver aqui, ó, comparando com a minha mão, vocês podem ver que ela não é tão pequena, tá? Eu até acho que é um tamanho ideal. Pra vocês colocarem os alcinhos e distribuírem aí nas festinhas de vocês. Bom, depois de colar a parte do fundo, nós vamos colar as alcinhas da sacolinha. E pra fazer as alcinhas da sacolinha, eu tô utilizando fita de cetim. Eu já tô com os dois pedacinhos cortados aqui direitinho. Ela tá desfiando aqui um pedacinho, eu vou utilizar o fogo pra poder não desfiar. Eu vou fazer isso com as duas fitinhas. E essas fitinhas, meninas, eu vou colar com cola quente. Então eu vou pausar o vídeo e vou colar aqui dessa forma. Eu vou passar a cola aqui nela. Aqui. E do outro lado aqui também. Assim, ó. E vou colar. Ela vai ficar dessa forma a alcinha, tá? Então eu vou pausar o vídeo e vou colar e volto pra mostrar pra vocês ela finalizada. Então, meninas, a nossa sacolinha já ficou pronta. Olha só. Eu já colei a alcinha aqui, como vocês podem ver. Eu utilizei cola quente, tá? Fica super firme. Não precisa ficar com medo de soltar a alcinha porque não solta. Aqui eu tô fazendo força, ó. Como vocês podem ver, não solta de jeito nenhum. É super fácil e super rapidinho de fazer, né? Vocês viram aí no vídeo. Então o vídeo de hoje é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like pra ajudar na divulgação do canal. Se você tá aqui pela primeira vez e não é inscrito, se inscreva pra receber as próximas atualizações. Compartilha esse vídeo em suas redes sociais. Se você estiver assistindo o vídeo pelo celular, não esqueça de ativar o sininho aí. Porque sempre que eu postar um vídeo novo, vai chegar uma notificação pra você do seu celular. E você não vai perder nenhuma novidade aqui do canal. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Beijinhos. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!